Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Dinamarca e Finlândia É a primeira rodada da Eurocopa 2021, é isso aí pessoal, vamos de estreia Vamos com a seleção da Dinamarca, que foi campeã da Eurocopa em 1992 E encara a seleção da Finlândia, que estreia na Eurocopa, participa aí pela primeira vez na sua história É isso aí galera, jogaço, jogo do Grupo B Grupo B que além de Dinamarca e Finlândia, temos Rússia e Bélgica Eu quero saber a sua opinião, quem vence este jogo, quem são as seleções favoritas a levar esse título da Eurocopa Comente aqui embaixo, tamo junto, bora lá, bora pra esse jogaço E é isso aí pessoal, e a Dinamarca já saiu jogando, é, bola rolando por aqui Jogo que promete, duas seleções aí se enfrentando Nesta primeira rodada da Eurocopa E assim, as outras duas seleções do grupo são as duas seleções mais fortes Vamos ver essa jogada aqui pela direita, dominou, segurou Poulsen, fez o cruzamento na medida, a bola bateu no próprio companheiro Sai pela linha de fundo e apenas tiro de meta Aí jogando a seleção da Finlândia Camará, dá um tapa lá atrás Vem trabalhando na linha defensiva Dinamarca adianta a marcação Pra tentar pressionar a seleção da Finlândia Jogada aqui pela linha defensiva Tenta o tapa na meia, pressiona a marcação Dividiu, deu certo Pressiona a parte pra cima da seleção da Dinamarca Pode ser um grande lance Poulsen fez um, dois Não conseguiu dar sequência no lance Melhor pra seleção na Finlândia Que vem trabalhando Interceptar bem por ali Pode ser um grande lance Segurou, dividiu Olha o perigo Pressiona bem por aqui a marcação e deu certo Então tapa lá na esquerda Bola escapa por aqui, é lateral Pra seleção da Dinamarca Já estamos com 17 minutos de partida Por enquanto Por enquanto 0x0 Deline dominou, tocou na meia Pode ser um grande lance A Dinamarca vem trabalhando bem Tenta a jogada aqui pela direita Poulsen dominou Tem cruzamento na medida lá dentro Corta a zaga da Finlândia Vem procurando espaço Pressiona em cima A seleção da Dinamarca A Finlândia tenta sair jogando Camará, toca na frente Vem procurando espaço Chega filme por aqui a marcação Faz o corte, tocou, segurou Abriu na esquerda Pode ser um grande lance Olha a Dinamarca pra fazer o primeiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Na Dinamarca Pra fazer o primeiro gol Pra colocar a seleção da frente Valeu a pressão Valeu a insistência Um chute Na entrada da grande área É a Dinamarca saindo na frente Um grupo difícil Complicado Comemora pra Rio Eriksen Aí a ótima jogada trabalhada Pintou o passe lá na frente A zaga não conseguiu o corte É o chute forte no ângulo Pra fazer o gol por aqui É isso aí galera Parte pra cima A seleção da Dinamarca E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Dinamarca 1 Finlândia 0 Olha o Eriksen Tocou na meia Pode ser um grande lance O tapa ali pra Bright White Ele pressiona em cima Bright White Jogador do Barcelona Camará Toca atrás Sempre procurando espaço Abertura aqui na esquerda Protegeu Pediu falta Arbitragem Marca falta Falta pra seleção Na Finlândia O tempo vai passando Já estamos Com 33 minutos de partida A Dinamarca vai vencendo Por enquanto 1x0 Pressiona por aqui a marcação Tapa na meia Eriksen tá no lance Poulsen vai pressionando aqui Pela direita Protegeu Segurou Tenta recuperar essa bola Trabalha bem a seleção da Vinlândia Procura espaço Trouxe pra meia Volta bem por aqui a cobertura Procura espaço Eriksen Não conseguiu ali fazer um 2 Chega a afirmar a marcação A Finlândia aqui vem avançando Load dominou Tocou atrás Jogada lá pela direita Bela interceptação Christensen vem avançando Trazendo a Dinamarca pro ataque Belo tapa na meia Segurou Trabalhou Não conseguiu avançar aqui pela direita Pressiona a marcação A Finlândia tenta sair jogando Tapa um pouquinho atrás Abertura na direita Procura espaço A seleção da Finlândia A Dinamarca pressiona em cima Aí o lançamento Sobrou Chega pra aqui Larsen na cobertura E é lateral Lateral pra seleção da Finlândia Já cobrado ali pela direita Pressiona em cima Marcação Dominou Segurou Tenta trazer pra meia Jogada lá pela direita Protegeu Tenta fazer interceptação Vem avançando na seleção Da Finlândia Cruzamento lá dentro Corta a zaga Rasga ali do jeito que dá E a arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Dinamarca 1 Finlândia 0 E é isso aí pessoal E a Finlândia Já saiu jogando Vamos lá Saiu no tempo Bola rolando A Finlândia Vai partir pra cima Precisa buscar o resultado Tá perdendo Por enquanto 1x0 Pra seleção da Dinamarca Tentou a jogada Por aqui Dividiu Brigou Melhor pra seleção da Dinamarca Que vem avançando Tapa atrás Brian White Domina aqui pela esquerda Deu tapa na meia Adeline Tentou o tapa na frente Perceptar bem por aqui A marcação Tenta avançar A seleção da Finlândia Jogada aqui pela direita Pode ter espaço Segurou Protegiu Tocou na meia Tenta por aqui A cobertura Larsen Christensen Christensen Foi campeão Da UEFA Champions League Pela equipe do Chelsea Dos destaques Do time inglês Na competição Aí tá marcado falta Falta pra seleção da Finlândia Já cobrado Aí tá lá Vem trazendo a Finlândia Pro ataque Segurou Tocou Camará Abriu na esquerda Soire Fez o lançamento Dentro da área Cabeçada pro gol Só acompanhou Pra ali o goleirão E apenas Tiro de meta É a Finlândia Trabalhando a bola De pé em pé Procurando espaço Por enquanto Nada De gol da Finlândia Dinamarca vai somando aí Seus primeiros pontos Como eu disse pra vocês Além de Dinamarca E Finlândia Temos Bélgica E Rússia Seleções que se enfrentam Aí no outro jogo Desta rodada Jogaço Jogaço Bélgica Não tem nenhum que discutir Foi semifinalista Da última Copa do Mundo Superou a seleção brasileira A Rússia também Fez uma ótima Copa Vem trabalhando a Finlândia O tapa na meia Camarada Dominou Devolveu Vem avançando bem A seleção na Finlândia Vem a movimentação Dos companheiros Pode ser um grande lance Segurou Trouxe pra meia O tapa a dedo da área Corta a zaga da Dinamarca Bright White Toca na meia Vem procurando espaço O tapa na direita Tenta avançar A seleção da Dinamarca Olha o tapa na frente Dividiu Brigou Sobrou pra ali Camarada Toca na meia Tentou avançar Interceptar bem pra ali O passe Larsen Toca pra Bright White Aqui na esquerda Ele domina Segura Tenta escapar da marcação Pode ser um grande lance Vai a inversão de jogo Lá Na direita Deu certo ainda Poulsen Dominou Segurou Adiantou na frente Jogada de linha de fundo Olha a Dinamarca chegando Protegeu Tentou o cruzamento Corta por ali o goleirão Sobrou na meia Camará Procurando espaço Tenta O gol de empate A seleção da Finlândia O tempo vai passando Já estamos aí Na reta final de partida É apenas a primeira rodada Da Eurocopa 2021 Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Teremos todos os jogos Da Eurocopa por aqui Conta aí com a sua participação Comentando Deixando seu palpite Quem vence Vamos ver essa descida Dominou Segurou Tem a movimentação Belo tapa na frente Chega pra ali a cobertura A Finlândia não desiste Acredita no empate Vai fazendo alterações Aí o técnico da Dinamarca Tem lateral aqui pela direita Vai todo mundo pra dentro da área Dinamarca também se defende ao máximo É o lateral cobrado Segurou Devolveu Jogada aqui pela direita Cruzamento lá Deita a cabeçada Corta a zaga da Dinamarca A Finlândia não desiste E a arbitragem a ponta Final Encelera Final De partida Dinamarca 1 Finlândia 0 É isso pessoal Primeiro jogo aí Do grupo B Lembrando que além De Dinamarca e Finlândia Teremos o confronto entre Bélgica e Rússia O jogo que acontece aí No sábado Dia 12 De junho Às 16 horas Fechou? Tamo junto galera Um forte abraço Fique ligado por aqui Muitos jogos da Eurocopa As principais seleções Você curte aqui no canal Quero saber a sua opinião Quem você acha que são as três Suas três seleções Favoritas ao título da Eurocopa Deixe aqui nos comentários Tamo junto Um forte abraço E até mais Canal Rodrigo Mzoito aqui O melhor time É o seu